Café com Negócios, esse evento patrocinado pelo Grupo RCN de Comunicação e o Centro de Idiomas Influx, foi realizado no Hotel OT e você vai conferir todos os detalhes na reportagem do Emerson Willian. Põe na tela. Um café da manhã que tem como principal objetivo unir a classe empresarial em torno de trocas de experiência de sucesso. Essa é a proposta do Café com Negócios, evento que é organizado pelo empresário Márcio Viegas em parceria com o Centro de Idiomas Influx e o Grupo RCN de Comunicação. O networking entre a classe empresarial é algo que o empreendedor destaca como um dos pontos fortes do encontro. O Café com Negócios nasceu lá em 2023 com o objetivo de unir a classe empresarial, trazendo conhecimento prático de empresários de sucesso e também trabalhando o network. Então, além das entrevistas do estilo talk show que a gente faz, a gente trabalha com esse momento de confrateriação de coffee break e também muito network. Para fortalecer os relacionamentos, gerar negócios, a gente teve vários cases do ano de 2023 e acredito que 2024 vai ser diferente. São 10 edições que tem pela frente, 11 no total do ano, que a gente espera impactar os empresários, a sociedade de Três Lagoas com conhecimento e principalmente para a troca de relacionamentos, a troca de network e poder fomentar a economia ainda mais. Essa é a sétima edição do Café com Negócios e é a primeira que está sendo realizada no ano de 2024. Aqui são presentes cerca de 100 pessoas, entre empresários, profissionais liberais e autônomos de Três Lagoas e região. A parceria do Grupo RCN de Comunicação em Eventos Corporativos já tem se tornado um dos símbolos da empresa, como destaca o diretor jurídico Lucas Congro. Hermerson, é uma grande satisfação do Grupo RCN em fazer essa parceria, porque desde 2019 nós realizamos eventos corporativos como CBN Ação, RCN Ação. E esse ano nós nos unimos com o Café com Negócios justamente para fomentar os diálogos, as discussões e análises profundas do desenvolvimento econômico e social de Três Lagoas. Então essa é uma bandeira do Grupo RCN, onde a gente fica muito grato em contribuir. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Diego Barbosa, que foi um dos palestrantes, destaca a importância do Café com Negócios para a classe empresarial da região. É um momento que a gente, como empresário, consegue primeiro trocar, ter esse momento aqui de troca de informação, fazer o que tanta gente fala, que é o network, se relacionar com outros empresários. E a gente poder compartilhar, hoje eu estou aqui como palestrante, compartilhando um pouco das minhas vivências, mas estive em todas as edições e a gente consegue aprender muito. E ver que muitas vezes alguns problemas que a gente vive ou viveu, ou às vezes está vivendo num momento, outro empresário já passou, então poder ter uma percepção da experiência dele, de como ele conduziu situações difíceis na trajetória de negócio. Eu acho que isso que é a essência do café. O empresário do ramo de materiais de construção, Bruno Teixeira, que também palestrou no evento, acredita que a experiência vivenciada por ele na carreira profissional, se conecta com outros empreendedores e pode servir como uma inspiração para quem deseja trilhar o caminho do próprio negócio. Bom, a minha história começa em Três Lagoas muito cedo, meu pai já desde anos atrás já trabalhava no comércio de materiais de construção e eu vim ali crescendo dentro da loja. Em 2001 foi quando eu comecei efetivamente a trabalhar, me formei em educação física nesse meio tempo, mas eu me apaixonei pelo comércio e esse é o grande diferencial Três Lagoas. Peguei uma fase muito boa ali em 2007, 2008 com o crescimento da cidade, aproveitei muito bem isso no ramo da construção civil e aí dez anos depois foi quando veio os resultados do trabalho, dedicação, determinação, disciplina, onde hoje a Tietê são três lojas na cidade, então cresceu exponencialmente e eu acho que tem muito ainda vim para Três Lagoas acrescentar. O Centro de Idiomas Influx é uma das patrocinadoras do Café com Negócios. O apoio ao evento se dá pelo reconhecimento da importância do desenvolvimento bilíngue no ramo empresarial, como destaca a gerente da franquia em Três Lagoas, Jennifer Muniz. É uma oportunidade bem única na verdade de poder trazer uma escola de idiomas em um evento como esse, sabendo da importância do idioma dentro do mercado de trabalho, dentro do mundo de negócios, então a gente apostou todas as cartas realmente nesse evento, a gente é uma das patrocinadoras oficiais justamente por saber da importância que o inglês tem nesse mundo de negócios para abrir várias possíveis portas para todos os empresários e pessoas que tem um sonho a realizar. Carolina atua no departamento comercial de uma empresa de energia solar em Três Lagoas. Ela participou do encontro e destaca as oportunidades de networking entre empresários que o evento proporciona. Porque pessoas precisam de pessoas, começa daí a partir desse momento, então a gente se reúne aqui, conhece o novo grupo de pessoas, interage, conhece negócios, isso é muito importante não só para o nosso desenvolvimento pessoal, como de todos também, né? Eu acho que isso é primordial num evento desse, então a hora que a gente começa a escutar outras pessoas a falarem dos seus negócios e o pessoal conversar entre si, isso é muito importante. Ao longo do ano de 2024, devem ocorrer outras 10 edições do Café com Negócios, uma a cada mês. A próxima está prevista para 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nesta data, o encontro deve fortalecer a presença feminina no empreendedorismo.